O Poder Público de Caxias, juntamente com o Poder Judiciário, preocupados com a segurança pública do município, realizou na tarde de segunda-feira uma reunião no CREAN, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, com a principal pauta, atendimentos de saúde aos presos da CCPJ. Nós deliberamos, quanto a possibilidade de já instalar em regime emergencial, um atendimento programado de presos, nós vamos definir um cronograma, de maneira que eles possam, dentro desse cronograma, ser integralmente atendidos, ao menos basicamente. Que seja feito de 15 a 15 dias um atendimento, uma atenção básica de saúde nossa, como médico e como dentista. E também a gente vai fazer uma visita lá amanhã, olhar as condições lá do presídio, o ambiente que a gente vai colocar os nossos profissionais, e após isso, acertado, a gente vai disponibilizar esses dois profissionais para de 15 a 15 dias fazer esse atendimento. Além disso, foi discutido a proximidade da Copa do Mundo, pelo fato de possíveis manifestações populares em Caxias. A gente sabe que o Brasil vive uma onda de possíveis movimentos, questionando as situações, os gastos da Copa do Mundo, etc. A gente sabe que Caxias é uma cidade que pode viver esse tipo de situação, e a gente já está se encontrando para conversar as primeiras ações, ou as primeiras ideias que a gente pode ter em torno disso. Também é uma pauta referente à segurança pública no município de Caxias. Vários assuntos de crucial importância foram aqui debatidos, de modo que nós esperamos a efetividade na participação das instituições e o melhoramento na qualidade de vida das pessoas. Um assunto cobrado à Polícia Rodoviária Federal foi a questão da presença de animais na BR-316. Para que a gente pudesse encontrar parceria no intuito de fazer o recolhimento desses animais e tentar reduzir o número de acidentes envolvendo animais na pista. Após vários casos de violência contra a mulher em Caxias, a secretária da Mulher, Liana Coutinho, fez um convite às autoridades. Para o nosso movimento que estamos realizando, Mulheres pela Paz, será do dia 28 de maio, agora às 16 horas, nessa quarta-feira, em frente à Secretaria da Mulher.